Um beijo da lua no mar Um beijo da lua no mar Um beijo da lua no mar Eletriz a minha alegria Eletriz a minha alegria Vem essências fracais a raiar Luz em sal, água e mar de amar Vem essências fracais a raiar Luz em sal, água e mar de amar Todo de branco eu vou Todo de branco estou E começo a desconfiar Vem da luz para se navegar E começo a desconfiar Vem da luz para se navegar Lê, 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 l Prate-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai E majestose em seu horizonte, Essa linha, lua, magos, é fonte Em seu ventre, onda cristalina Onde vamos passar com sua guia Em seu ventre, onda cristalina, onde vamos tratear nossas vidas Nesse barco, uma só direção, nesse barco, uma só direção Se alegram todos os irmãos, que vencerem, sabem quem chamou Da atenção da quem nos pede, com louvor e status de prece Balança, velênos, balança, velê, balança, velênos, balança, velê Frateiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Sarasvá e Mariemãjá Conceição em luz, virgem no mar E a mamãe, a letrizante, o amar E a mamãe, a letrizante, o amar Braciaiaiaiaiai Braciaiaiaiaiai Obrigado. Obrigado.